Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Então espero que sim, tá? Aqui tá mais ou menos, é porque hoje eu saí né, pra poder fazer umas comprinhas pro Luiz, pra mim Aí eu fui, comprei uns salgados né, na volta E a dona do estabelecimento me falou que tinha uma criança né, ontem recém nascida no lixo Não sabe se tava viva ou se tava morta Foi o catador de latinha que achou e né, não sabe aonde deu a história Mas enfim, é, fiquei muito revoltada sabe E pra começar esse vídeo eu queria dizer pra você que fez isso com essa criança Não sei o porquê que foi, não sei o porquê que foi o motivo que você fez isso Mas se foi com maldade você vai pagar, porque isso não é mãe Mas se você estivesse passando por alguma coisa Vai até a polícia, se entrega, fala que foi você que fez isso Pelo menos pra dar pra alguém, se arrepende do que você fez, tá bom? É gente, o recado que eu tinha pra, pra deixar É, mas como eu sei que não vai chegar mesmo A pessoa ou quem achou esse neném de adema não vai assistir Não vai assistir, não sei, talvez assista Mas eu só queria desabafar um pouquinho com vocês porque eu fiquei muito triste né Então, bom gente, bora o que interessa né Que é o vídeo de comprinhas É, só mais uma reflexão né, também pra vocês Porque, sei lá, é muito triste, é chocante né Tipo, eu nunca tinha visto uma coisa dessa de perto Ou ouvi alguém falar Mas é isso Então, bora pro vídeo, vem comigo Bom, meus amores, então é Começando pelas coisas que eu comprei pra mim Eu comprei esse tênis aqui, tá, da Visano E ele foi 100 reais, ó Da Visano, já usei, ó Tá Paguei de duas vezes Vou pagar de duas vezes, tá Ah, eu comprei essa calça aqui também Básica Tem um bolso atrás Ela não é cintura tão alta, tá Mas enfim, é cintura mediana Foi 50 reais Aí hoje Meus amores, eu comprei essa blusa de frio pra mim Que eu tava precisando, tá De blusa de frio E foi 40 reais, ó Tamanho, pê Só que ela é bem grande Eu gosto de blusa assim, tá Eu particularmente amo blusa assim E ela foi 40 reais Mas eu acho que aqui não tem o preço Deixa eu ver Não tem o preço Porque como tava na promoção Aí eles tiraram, né Mas ó, ela é forrada a toca dela Deixa eu abrir ela aqui pra vocês É Bom, enfim Ela é bem quentinha, ó Tá vendo? Ó Ela é bem, bem quentinha mesmo E a manga dela é assim, ó Toda quentinha, tá E ela foi 40 reais Dessa marca aqui, ó Que eu não sei Que marca É essa Authentic Tá Essa marca aqui É importada, ó A maioria das coisas dessa loja São importadas Assim como a blusa que eu mostrei pra vocês Aquela vermelha Que é essa daqui, ó Que eu até tô usando, tá A maioria das coisas dessa loja São importadas E sempre tem promoção Bom Aí eu comprei essa calcinha aqui pra mim Dois reais, acreditem Ó Dois reais, tá E esse sutiã Que ele Parece mais um biquíni Mas eu gostei dele Tamanho Acho que M Ou é P Não sei Tamanho P, ó Tá E ele foi 5 reais, gente Acredita se quiser Na promoção 5 reais Então pra mim Foi só isso, tá Pro Luiz De roupa Eu só comprei Só esses pares de meia aqui É Aqui tá 10 reais, tá Mas ele foi 8 Vem com essas Fones aqui, ó Tá vendo, ó Tá Cinza, azul e branca E Comprei essa blusa aqui pra ele Que foi 50 reais Na loja Chic Center Tá Tamanho 3 Olha essa marca aqui Tá É Trick E ela É quentinha, ó Jaqueta, tá Mas ela é levinha Aí ela tem esses Eu chamo de prendedor Eu chamo de prendedor, né Essas coisinhas que prende, ó E o zíper Tá Tamanho 3 Pra ele poder ir pra escola Depois Mês que vem se eu voltar lá Eu vou comprar mais umas 3, tá Ou umas 2 Por aí É Aí eu também comprei Lá em Diadema, né Eu comprei essas coisinhas lá em Diadema Essa toalha umedecida aqui Da Opa BB com 100 unidades E foi 8 reais Minha mãe trouxe do mercado público Essa pasta aqui Com gasto total 12 Foi 6 reais E essa toalha umedecida aqui Da fechei pra esse cheiro Que foi 6 reais também, tá Aí eu trouxe Um pacote de fralda Tá Esse aqui de baixo eu trouxe É E foi 30 reais Esse daqui eu acho que foi 32 Ou 30 Não sei Eu era 28 Alguma coisa assim, tá É Minha mãe acha que era esse valor Tá Com É 36 fraldas Que o Luiz ele teve de arreia Então ele gastou muita fralda esse mês, tá É Como eu sei que não vai acabar mais Nada Então eu já vou fazer o vídeo de acabado Depois desse vídeo, tá Então gente É isso O vídeo é O começo foi um pouquinho triste, né Mas Deus sabe de tudo Espero que Deus Proporcione um bom like Pra essa criança Então esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado, tá Super beijo Até o próximo vídeo Gente Eu fui Arrumar aqui as coisas Que eu comprei pra Luiz E Eu olhei lá Que tinha esse sorinho aqui Aí eu lembrei que tinha essas outras coisas Pra poder mostrar pra vocês, tá É Minha mãe comprou pra ele Esse sorinho aqui Que ele tava com diarreia E eu acho que ele foi Trinta e oito reais, tá Esse interior germina aqui Muito bom, tá A gente compra essa receita médica Indico Bastante E eu não sei se eu mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Anterior Desse mês ainda É esse sabonete aqui Da Johnson Tá Milk Que foi dois e cinquenta Eu acho que eu não mostrei Tem outra coisa que eu tava esquecendo de pegar Que eu já vou pegar lá pra vocês Bom gente É, voltei Aí minha mãe comprou hoje pra ele, tá No publica Onde ela comprou as fraldas E a fralda e a toalha Ela trouxe esse mucilão de muitos cereais Tá Foi oito reais E aí É A gente tinha pegado no posto a amoxilina Mas daí o Luiz quebrou O outro vidro Ele saiu correndo com o vidro na mão E quebrou Aí minha mãe comprou essa amoxilina aqui Que ela foi dezoito e pouquinho Quinze e pouquinho Não lembro exatamente o valor que minha mãe pagou Ela é branca, tá É Amoxilina, tá Essa daqui é a nova, né Se vocês já viram, gente Dessas amoxilinas Me fala, tá E daí o Luiz quebrou o termômetro dele E meu pai comprou esse daqui pra ele, tá E ele foi, gente Dezoito reais Deixa eu ver onde tá o precinho aqui Aqui, ó Tá, ó Dezoito reais E na mesma farmácia onde eu comprei o termômetro Eu comprei esse sabonete aqui da Granado, tá Pra poder levar pro hospital E ele foi Dezoito e pouquinho, tá Dezoito e oitenta e sete Eu acho, quarenta e sete Alguma coisa assim É Esse foi o vídeo, tá bom, gente Que eu esqueci de mostrar o restante das coisas Tchau, tchau Tchau, tchau